Estou firmemente convencido que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza Orra! Significa coragem, dever e sacrifício Vídeo é preto fino, olhão! Guesso! Guesso! Guesso é Guesso! Guesso! Guesso é Guesso! 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 Miguel me burguinha dão! A Biblia! Rehnite e achará! Quanto! Todos temos uma dança, mué! Um fico de certeza que? 500 cento não sou a botija, mas vitogás! Os putos dão a tremer, deram conta que estou chateado Viram um elenco a me pedir paz O arroz com o feijão que comeram lembra cozinharam no meu pão Forçamento é tão infantil que nem já bebê que tá no colo Abraço todos produtores do tinta, bombinha e do ticolo Veja a minha situação, eu ainda não subi mas muitos já querem me ver no chão Quem disse alza e matou Kuduro A bari fraco kudurista que tão a morrer dentro do Kuduro Kuduro estilo do passado, presente e vai até o futuro Kuduro é bomba com ginguba, Kuduro é rainha ginga bander Kuduro é palanca negra, tão aqui na decalandura Kuduro é feitito, tudo bem, Kuduro é um guai que a gente respira É um estilo que é mongolê purito e sim muita gente até mira Kuduro é tratado da terra, Kuduro é levio, está em venta guerra Em venta guerra Vídeo é guai que vai lhe dar, batara vai lhe dar O guai que vai lhe dar, deixate e achará Hueso, deixate e achará Hueso, 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 hueso Hueso é hueso, 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 hueso é hueso Eu não digo estamos de volta porque nunca me abandonei Momentos dos outros respeitei Com nós com ninguém compete, nós somos chamantes de dois cara Momentos vieram-se fora, mostro é pequeno a liderar Presidente nas embeleia, ninguém entrompe o meu precoce Silêncio no parlamento porque vai começar o discurso Kuduro é fraco de rima e derrubo em fazão de minuto Pento o tempo nesse game, já se misturamos depois da monto Também tomia, vou no micro, pro meu de corda e focais E palavra com dureza, para romper esses prangões Não me compara com aquele, porque eu sou diferente dos três Sabe quem diz em cabeça os pés, não ajuda nossos com o vosso O nosso tá no atar e o vosso tá no fundo do poço Quando solta a minha voz, atrevo a pessoa do oiça Angola inteira sabe disso, que os calungas são feitos da força DJ não vai lhe dar, sua cueca vai lhe dar, DJ a Deus só vai lhe dar É chate, é chara, hueso, é chate, é chara, hueso É chate, é chara, hueso, 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 hueso Pila, baila, publicaram, faço comentário, publicaram, faço comentário Porque o baila já faz lendário, Facebook tem burros a mais Que na palha não serão capaz, porque o dia é que tu nem vencer Vão a crescer mais um feriado, erga a cabeça, tenha cuidado Hoje a grande já me segurou, deixa de briga, esquece o rancor Escuta o conselho e segue a minha dica, pensa na crise e luta na vida Cada qual lhe tem um seu destino, eu defeso o mundo da sua maneira Mas o homem é fome da besteira, o DJ que tá tocando Eu também não lhe conheço e não pretendo lhe conhecer E não pretendo lhe conhecer Baila, olha a hora O Puleiro vai lidar, Cristiano vai lidar E de Putuquice vai lidar, e de Avalente vai lidar Deixa de echarar, hueso, hueso Deixa de echarar, hueso, hueso Hueso é, hueso, hueso, hueso Hueso é, hueso, hueso, hueso Hueso é, hueso Novidade vai lidar, Fogo Kikui vai lidar O Celonho vai lidar, o Cabatonho vai lidar Babelé vai lidar Deixa de echarar, hueso Hueso, hueso Deixa de echarar, hueso Hueso é, hueso Hueso, hueso Hueso é, hueso Hueso, hueso Hueso é, hueso Viciê preto, fino Hueso é, hueso E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma